Uma das coisas mais incríveis que tem sido nessa turnê quântica que eu estou fazendo pela Europa é exatamente a troca com brasileiros e também alguns estrangeiros, porque algumas pessoas vêm nas palestras com seus maridos. Então nós temos um público muito grande de mulheres participando desses eventos. Isso tem acontecido no mundo todo, viu gente? Gente, as mulheres estão num movimento muito lindo de empoderamento. Não é à toa que nós temos mais mulheres empreendedoras no Brasil do que homens. Eu descobri recentemente isso através da minha filha Tainá. De certa forma me surpreendeu, mas não tanto porque eu vejo que as mulheres estão nesse fluxo de se fortalecer no mundo, de estarem conectadas ao seu poder pessoal, de compreensão de si próprias. E claro que tem muitos homens também, muitos homens também que estão nesse movimento, mas há realmente uma maioria de mulheres que estão nessa busca do autoconhecimento, porque isso contempla muito o hemisfério direito, da intuição, da espiritualidade, e o hemisfério feminino. Então as mulheres, de certa forma, elas têm esse privilégio. Naturalmente que as mulheres são mães e vão influenciar os homens, elas são esposas, vão influenciar os maridos, e isso é muito legal. Aqui mesmo encontrei a Sônia, uma senhora de Recife, que se formou na Sorbonne, tem uma formação incrível. E ela é casada com o Suíço, e o marido dela, que é uma pessoa bastante pessimista, já foi para duas palestras minhas, vai fazer o curso do coaching quântico, então isso é muito legal. Ele já fala português, ele chegou a morar no Brasil, e aí ela falando dessa importância dele estar convivendo com a visão positiva do mundo. Então, é como se fosse um vírus, é como se fosse um vírus, você vai encontrar em qualquer parte do mundo as pessoas muito viralizadas pela negatividade. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você, de você implantar antivírus dentro de você, contra essa negatividade, essa autodestrutividade, essa visão do mundo negativa, de pessimismo, que é uma visão autodestrutiva, porque isso tira a sua força, isso tira a sua energia, e você passa a conviver com as pessoas nessa frequência da negatividade, e você vai tender a atrair pessoas que estão nessa vibração. Então, isso é muito interessante, porque eu viajo por várias partes do mundo e no Brasil, e eu vejo que as pessoas são, independente da cultura, independente da religião, independente da etnia, independente até mesmo de não ter religião, você vai ver que as pessoas estão buscando as mesmas coisas. E o que diferencia mais ela é a atitude perante a vida, é exatamente, é trocar uma atitude pessimista por uma atitude otimista. Então, elas saem exatamente, é sair do campo do problema para o campo da solução. Então, isso é um tema que eu recorrentemente venho abordando, quem me acompanha sabe disso, e eu fico muito feliz de estar contribuindo para as pessoas em qualquer parte do mundo, levando para elas essa possibilidade de elas se transformarem em pessoas melhores e elas se criarem verdadeiras vacinas antivirais da negatividade, e assim elas poderem acolher dentro delas a solução que já existe. Mas para que a solução se apresente, elas têm que se tornar pessoas mais otimistas e têm que começar a simular essas possibilidades futuras para que você possa se conectar vibracionalmente a uma nova realidade, a uma nova vida, a uma nova possibilidade, a possibilidade de você se transformar em uma pessoa melhor e viver a sua melhor versão todos os dias da sua vida. Então, essa é a mensagem que eu tenho aqui para você diretamente de Zurich, na Suíça. Próxima semana estarei em Londres. Ainda vou para a Espanha, então está sendo muito rica essa experiência. Estou muito feliz de estar podendo contribuir com pessoas de várias partes do mundo, levando conhecimentos que realmente transformam, que levam a consciência do poder pessoal de se autocurar, de se transformar de fato em uma pessoa melhor, mais otimista, mais saudável e mais feliz. Até a próxima semana!